Vamos a mais spoilers do capítulo 1095 de One Piece, esse aqui é um mini sumalo, após a vinheta. Olá pessoal, eu sou Andina Voz, bem-vindos ao canal Spolisista e temos mais informações, na verdade um mini sumalo com algumas informações novas, importantíssimas do capítulo 1095. Mas antes, você já sabe né, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, o capítulo não será apenas ou somente um flashback, veremos coisas além disso, como uma demonstração do poder do Gorosei Saturno. Sim, para quem queria saber um pouco do poder dele, parece que veremos uma pitadinha do poder desse velho aqui nesse capítulo. Também veremos um flashback de God Valley, como já foi dito, como história de fundo do Kuma. God Valley fica no West Blue, Shanks nasceu lá um ano antes do incidente. Os dragões celestiais realizam um torneio a cada 3 anos, que é uma competição de caça, esse seria provavelmente o nome do torneio. Neste torneio, diferentes raças lutam entre si, o vencedor é recompensado e as raças mais fracas são mortas e extintas. Elas escolhem uma ilha que não é afiliada ao governo mundial como local para realizar a competição, como no caso God Valley, onde se reúnem escravos inúteis e problemáticos, além do povo da própria ilha. Ou seja, esse torneio parece não ser somente de God Valley, mas nesse ano em específico estava acontecendo lá. O torneio é uma forma dos dragões celestiais competirem para caçá-los. O torneio acontece antes do incidente de God Valley. O lutador mais forte do torneio, que mais tarde vem a ser conhecido como o campeão de God Valley, é Sam Figaland Garling. E eu estou achando que esse cara tem nível Yonkou, hein? O jovem Figaland Garling tem a aparência do Shanks, mas com um penteado diferente e com um rosto e estilo de barba como o do próprio Shanks. Também conheceremos nesse capítulo o nome da raça do Kuma, e que o pai do Kuma era um dos lutadores que participavam desse torneio. O flashback é ao mesmo tempo emocionante e cheio de informações. 38 anos atrás havia uma garotinha, e ela tem aproximadamente a idade e tamanho do design antigo do Momo, Otama e Otoko, ou seja, uma criança. Qual será a importância dessa garota para essa história e para o próprio Kuma? É isso pessoal, o sumário completo deve sair ainda hoje, fiquem ligados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. As scans para a leitura devem sair ou nesta quarta-feira ou na quinta-feira. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!